Você que tem um sonho de adquirir uma Honda, zero quilômetro, esse filme é pra você? Eu digo sim, eu digo não. Tim, você pode adiantar a retirada da sua moto pelo consórcio Honda. Não, não. Você não precisa esperar até o final do plano pra você ser contemplado pelo consórcio Honda. O consórcio Honda tem grupos em andamento, onde o cliente pode acelerar a sua assembleia e ele ainda vai concorrer no mesmo mês que ele adquiriu a adesão do seu consórcio. Imaginou? Menos de 30 dias você concorrer a sua primeira assembleia? Sem falar que o vendedor vai procurar a melhor média de lance pra que você tenha a maior possibilidade de ser contemplado. Agora vem o pulo do gato. O vendedor vai escolher as melhores características e um plano que tenha um lance baixo pra facilitar a sua contemplação. Ei, você, preste atenção. Não vai dar ouvidos a quem nunca teve nada na vida e ainda quer prejudicar o seu planejamento. Eu vou é procurar meu vendedor. Fui!